Olá, Insiders! Sejam bem-vindos a mais um InsiderCast. E eu já vou começar o episódio de hoje com uma pergunta. Por que será que apenas 4,7% das 6.280 startups são fundadas exclusivamente por mulheres? Esse é um dado do Female Founders Report, estudo elaborado pela empresa de inovação... Esse é um dado da Female Founders Report, estudo elaborado pela empresa de inovação Distrito, em parceria com a Endeavor, Rede Global de Empreendedorismo, e a Bit2Money, empresa que capacita e conecta mães ao ecossistema inovador. Para falar sobre esse tema, hoje a gente recebe uma convidada extremamente gabaritada e extremamente envolvida com o assunto que é a Iona Skurnik, fundadora da Education Journey, plataforma focada em desenvolver o ecossistema de inovação na educação e presidente do Conselho da Brasil at Silicon Valley. Iona, seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Obrigada! Obrigada pelo pitch, animada com esse nosso bate-papo aqui. E vamos lá, vamos falar de várias coisinhas hoje aqui. Eu também estou super animada e a gente não está sozinhas. Nós não estamos sozinhas para falar sobre isso hoje. Nós temos eles, os maravilhosos, os lindos, iluminados, cheirosos. Meninos desse InsiderCast. Primeiramente, ele, que hoje vê assim com uma camisa. A hora que ele apareceu hoje no vídeo, eu falei... Bonita camisa, hein, Fernandinho? Está um frio, então ele tirou a camisa de veludo do armário e vai brilhantar a nossa plataforma. Cleiton Lúcio, seja bem-vindo ao InsiderCast. Obrigado pela introdução. Bá, realmente, aqui em Santos está bem frio. Deixa eu arrumar minha câmera, como sempre, né? Porque ela sempre corta a minha cabeça. Agora está certinho. Obrigado, Bá, pela introdução. Eu acho que esse tema vai ser bem interessante. Todo tema ligado à educação eu gosto muito. Então vai ser bem divertido esse bate-papo de hoje. E nós também temos aqui ele, o menino de Oz, né? Fábio Oliveira. E aí, Fábio, tudo bem? Opa, Cleiton, tudo bem com você? Não tão bem, tão bonito quanto a sua camisa. Nossa, que marca. Depois você conta ao teu estilista e passa o contato dele que eu quero comprar uma camisa igual a essa, hein? Nossa, e o prazer estar aqui com você, Cleiton. Estar aqui com você, Bá. E estar com a Iona, com a gente aqui. Ela tem uma história incrível. Então, se eu fosse você, ficaria até o final desse episódio, que a gente vai falar de tanta coisa legal. E eu já quero emendar a primeira pergunta para a Iona. A Bá abriu o episódio falando do índice, um índice que é muito baixo de mulheres em startups. apenas 4,7%. Por que será que as mulheres estão tão abaixo, quando se comparado aos homens, no ecossistema de inovação? Seria falta de uma maior segurança delas, de sororidade, né? Como se diz muito. ou seja, uma maior união e aliança entre as mulheres? Qual que é a sua opinião sobre o tema, Iona? Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada. Essa é uma ótima pergunta, ótima maneira de a gente começar aqui a nossa conversa. E eu acho assim, a segunda parte da pergunta, quer dizer, a sua hipótese de por que isso acontece, se é uma falta de união entre as mulheres, se tem uma falta de segurança, eu não acho que essas duas hipóteses são as principais de por que esse índice é tão alarmante, de por que a gente vê tão pouca liderança feminina no universo de startup e em outros universos também. Eu acho que as mulheres já estão acordando, ajudadas para isso, e se unindo e tentando se apoiar. Eu acho que a gente está fazendo o nosso melhor, né? Então, eu acho que isso não é o maior motivo. E eu acho que a gente poderia olhar para esse índice pensando um pouco no desenvolvimento histórico, né? Da humanidade, sabe? Então, assim, desde que o mundo é mundo, o homem tem oportunidades que muitas, durante muitos anos, foi retirada da mulher, né? Então, a mulher, ela pôde votar muito depois do homem, né? Ela pôde se candidatar muito depois do homem. A representatividade das mulheres, ela foi permitida e foi conquistada pelos direitos iguais há muito pouco tempo, né? Então, eu acho que tem aí uma transformação acontecendo de uma maneira necessária, viva e positiva, mas que, até pouco tempo atrás, a gente não tinha as oportunidades que a gente tinha hoje. A segunda coisa que eu acho que traz um pouco de explicação de por que a gente ainda está lidando com isso é por causa dos papéis na sociedade. Existe também, olhando um pouco para um olhar antropológico, né? A mulher, na família e na sociedade, ela, de certa forma, herda uma preconcepção de um papel dela que não necessariamente é liderando uma empresa, sendo investidora, estando em conselhos, né? Historicamente, o papel da mulher é em casa, tomando conta dos filhos, dando estabilidade, infraestrutura para a família, e tomando conta de outras coisas, né? E eu acho que a gente vem quebrando essas pré-concepções de uma maneira com bastante sucesso, bem legal. Eu sou super otimista e positiva em relação às mudanças que estão acontecendo, eu acho que elas estão constantes, se a gente for pegar esses dados e ir para trás, né? Cinco anos, dez anos, quinze anos, a gente está tendo progresso. E eu acho que é super importante a gente ressaltar que isso não vai parar e que hoje a gente tem muito mais consciência do quanto que as mulheres trazem positivo com mais liderança, né? O que acontece com os países que são liderados por mulheres? A gente viu no Covid que foram os países que mais tiveram melhor desempenho. O que acontece com as empresas que são lideradas por mulheres? Tem uma diversidade, tem uma cultura positiva, né? Tem uma série de vantagens que eu acho que a gente vai continuar crescendo e vai continuar se apoiando, né? Isso eu acho que vale a pena a gente ressaltar, não só olhar para o lado negativo. Então, a gente está indo uma caminhada que eu acredito que vai ser cada vez melhor, cada vez mais espaço. Iona, também acredito. Eu queria aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, né? Você disse sobre fatos históricos, sobre, entre aspas, preconceitos. Eu queria saber sobre barreiras, né? Você acredita que estruturalmente no Brasil há uma cultura que define veladamente as barreiras e que essas barreiras são extremamente difíceis de serem ultrapassadas, por exemplo, por mulheres, pelo público de diversidade e inclusão em geral, né? Mulheres, negros, homossexuais e todas as minorias. E outra coisa, eu queria saber também, se você acreditar nessas barreiras, né? Se essas barreiras, elas têm mais resistências quando a gente fala de ecossistemas ligados a startups. Elas são muito visíveis, essas barreiras? É legal se aprofundar no tema. Que bom você perguntar, a gente poder desdobrar um pouco isso. Eu acredito que tem barreiras. Eu acho que as barreiras são visíveis. Depende do quão sensível você é para enxergar as barreiras, né? Você é homem? Você é mulher? Você está em que posição da dinâmica do ecossistema? Você está numa posição que você é um colaborador, ou você é um investidor, ou você é um fador? Enfim, as barreiras existem. Depende de cada um ter o mínimo de sensibilidade, de conscientização para poder enxergar as barreiras. Aqui nos Estados Unidos tem uma expressão que eu gosto muito, que chama unconscious bias, que é a sua inconsciência, a não consciência das suas barreiras, dos seus filtros. Então, depende de cada um botar a mão na consciência. É aquilo que a gente fala, privilégio. Você perceber dos seus privilégios. Eu, como mulher, como empreendedora e líder, sou muito sensível e enxergo essas barreiras. Acho que elas são estruturais. Você falou de uma coisa super importante, que é a cultura, né? Então, elas são culturais e estruturais. Por exemplo, quando uma mulher está fazendo um pitch de apresentação, eu acho que tem ali, na cabeça dos investidores, várias coisas passando pela cabeça. Uma delas é... Essa mulher é muito agressiva? Ela vai ter punch para ligar? Agressiva no sentido, demasiadamente, né? Se você é mulher e você é muito assertiva, você pode ser encarado como agressiva. Se você é homem e você é assertivo, você é encarado como firme. Se você é mulher e você olha para as questões interpessoais e intrapessoais, talvez você seja tido como fluffy, como muito soft, muito sensível. Se você é homem, ai, que legal que você considera as relações interpessoais. Então, tem uma série de barreiras culturais e estruturais que fazem o julgamento de a mesma performance, se for de mulher e se for de homem, ser encarada e ser entendida de diferentes maneiras. Eu acho que isso é herdado porque a gente aprende que mulher é feita para XYZ atividades e os homens, então, eles devem ser líderes e assertivos, etc. E quando uma mulher é, você está o tempo todo ali tendo que adaptar a sua interpretação desse novo gênero, ou dessa nova orientação, ou dessa nova raça, seja negro, seja homossexual, por exemplo, naquele papel que a sociedade te ensina desde que você é pequeno, que é de um homem branco. Então, acho que as barreiras estão bem claras, estruturais e culturais, como você falou. E eu acho que para a gente quebrar isso, de novo, olhando para o lado positivo, olhando para o lado daqui para frente, eu acho que é fundamental a gente falar sobre isso, e é fundamental que cada um entre em contato com a sua não consciência dos seus privilégios. E o que acontece quando você está olhando uma pessoa que não é da caixinha, não é um homem hétero branco, falando alguma coisa para você? Você está prestando atenção no conteúdo que a pessoa está falando, ou você está fazendo julgamentos que você não está percebendo que está fazendo? E eu acho que a gente está no caminho certo, sabe, de colocar a luz nessa questão, nessa problemática que a gente tem que encarar para a gente poder realmente dar mais oportunidade para todo mundo igual. E aí, aos poucos, a gente ir mudando os índices e mudando os data points, porque aí a gente vai poder dar oportunidade para todo mundo igual. Não uma preconcepção de que você vai dar certo ou vai errado dependendo da cor da sua pele, da sua orientação sexual ou do seu gênero. Então, assim, as barreiras estão aí. Cabe a cada um ver o quanto que consegue enxergar essas barreiras. Iona, agora eu queria começar a falar um pouquinho sobre você. Como mulher, você migrou para o Vale do Silício há oito anos para mergulhar no frenético ambiente de inovação com um interesse muito especial que foi a educação. Na Califórnia, a gente viu que você trabalhou na expansão internacional da metodologia de ensino, da Lumiar, de uma startup que ajuda na digitalização dos professores, né? E que também você criou a sua própria edtech, que é a Education Learning. Como que... Desculpa, a Education Journey. Desculpa. Como foi ser protagonista, mulher, uma protagonista feminina e inovadora desde tão cedo? Como é que foi essa experiência para você? É, você falou desde tão cedo, me lembrei de quando eu era pequena. Que realmente eu acho que foi desde muito cedo mesmo, né? Eu sou a quarta filha e aí a gente brinca lá em casa que, assim, se eu não lutasse pelo meu espaço, eu realmente não ia ser ouvida, porque nós somos quatro filhos em cinco anos e meio, quase seis anos. Então, a gente era muito junto, né? E aí, quando tinha mais eu ali na casa, mais eu na sala, na hora do jantar, ou no carro, imagina, quatro filhos socados ali no carro atrás. Antigamente não tinha esses carros grandes, então, era nós quatro socados ali atrás mesmo. E eu acho que eu desenvolvi um pouco essa força de querer ser ouvida, né? De lutar pelas coisas que eu acredito, de não achar que as coisas vão vir fáceis para mim, de não achar que o meu lugar está separado e está guardado no mundo. Eu que tenho que ir mais para correr, para conquistar os meus sonhos, né? E uma coisa muito legal também, desde pequenininha, eu sempre tive muita liberdade, né? Acho que a minha educação foi uma educação dos meus pais, assim, muito de dizer para nós, né? Eu e meus irmãos, vocês são capazes de fazer o que vocês quiserem, mas seja o melhor no que você faz. Eu nunca me esqueço, a minha mãe falando repetidamente na minha infância, você pode fazer o que você quiser, minha filha, se você quiser ser garia, a única coisa que eu acho que você precisa é ser o melhor garia. O que você for fazer, você faz o melhor. E eu acreditei muito nisso, eu acredito muito nisso, e eu acho que as pessoas, elas devem ser livres e devem encontrar o seu propósito e fazer o melhor. E o mais legal é que no empreendedorismo não necessariamente existe o que você quer fazer. Você pode inventar, sonhar, desenvolver, inovar o que você quer fazer. E eu acho que eu trouxe isso dentro de mim durante todo o meu percurso. E quando eu vim para Stanford, eu vim para Stanford muito nessa vontade de criar o meu próprio futuro. Eu estava aplicando e olhando para quais faculdades eu ia e eu estava analisando, a gente vê grandes instituições do East Coast, as Ivy Leagues, como Harvard, Columbia, Yale, etc., com uma tradição muito grande, mas exatamente com o peso de uma tradição muito grande. E eu acho que Stanford trouxe para mim uma chancela de que é possível sonhar e que a gente deve sonhar, todo mundo deve sonhar, né? Sonha e vai atrás do seu sonho. Então, trazendo um pouco dessa maneira como eu fui criada, né? Dos meus valores familiares, da minha personalidade de ser um pouco destemida. E essa chancela de que existe uma coisa chamada empreendedorismo no mundo, que é você identificar um problema, você alinhar o seu propósito, você colocar gente bacana que pensa junto, pensa, alinhar culturalmente, vislumbra o mesmo sonho que você, que quer resolver esse problema estrutural do mundo e quer deixar uma marca, quer deixar o mundo melhor do que o que a gente vive hoje, você consegue fazer o que você quiser. Então, eu acho que... Gente, eu me perdi. O que a gente estava falando mesmo? Iona, eu estava te perguntando como que foi empreender e... Ah, ser protagonismo feminino. Isso! Eu nunca liguei muito para isso. Acho que talvez até por isso que eu tenho me perdido, porque eu não tinha muito essa consciência que a gente estava falando agora da pergunta anterior das barreiras. Eu não tinha essa consciência. Nenhuma. Nenhuma. Tanto é que... Eu acho que se eu tivesse consciência, eu não tinha feito tudo o que eu fiz, sabia? Porque eu... Foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu vim para cá com dois filhos, um de três e um de cinco, casada, já abrindo mão de uma carreira no Brasil já de dez anos, quando eu vim para cá, há oito anos atrás. E eu comecei a tomar consciência, mas aqui, essa expressão, conscious bias, a gente estudou na faculdade, na faculdade de educação, a gente fala muito disso, da questão da pouca mobilidade social dos papéis. Então, a mobilidade social de gênero, de raça, de orientação sexual, essas caixinhas, essas barreiras. E aí, eu comecei a me dar conta mais disso. E quando eu entrei a fundo, depois que você mencionou, depois de ter atuado como diretora de expansão internacional da Rapara, que é uma B2B, super importante, exclusiva da Google. Então, a gente fazia um serviço para os usuários do Google e foi muito incrível ter entrado nessa startup do Vale, ter absorvido a cultura do Vale e ter levado para outros países onde eu abri mercado essa cultura daqui e a cultura da digitalização na educação e da transformação através da inovação. E eu fui me dar conta de que eu era mulher e que tinha alguns certos, enfim, as barreiras. Acho que preconceito é uma palavra um pouco forte aqui. Mas tem uma certa, um certo desconto, assim, se você é mulher e você está tendo esse protagonismo que você está falando. Então, eu acho que, assim, eu não tive que lidar com isso porque eu fui para frente, fui fazendo um pouco dessa coisa destemida de acreditar que eu posso fazer o que eu sonho. E na Education Journey é onde eu estou lidando com isso mais no dia a dia. A gente acabou de levantar um round agora de pre-seed. A gente teve muito sucesso, a gente foi oversubscribed. Eu acho que a nossa tese que a gente está trazendo para o mercado foi confirmada. Mas eu percebi, em alguns momentos, eu ser mulher na apresentação para os investidores e em outras situações, eu senti isso na pele. mas foi a primeira vez que eu senti isso na pele porque eu acho que esse protagonismo feminino meu enquanto CEO, ele está mais exposto, ele está mais óbvio. Então, eu acho que... Você não me perguntou de dica, mas eu acho que já fica a dica aqui para quem quiser ter um protagonismo, né? sendo de minorias, qualquer que seja, a melhor coisa é não pensar. Vai embora. Vai embora, faz o que você quiser fazer. Não pensa muito porque as barreiras estão muito grandes e eu acho que se a gente der ouvido para um lado inseguro, para um lado um pouco de medo, para um lado de tanta coisa que pode dar errado, eu acho que a gente perde um pouco da força, perde espontaneidade, perde foco. Então, assim, não pensa, vai embora, vai ser protagonista da sua própria vida e o universo ajuda, sabe? Uma hora você bota a bola no campo e o jogo começa. Iona, a gente queria entrar um pouquinho mais nas dicas agora. Você já falou uma delas, que é essa questão de não pensar que você ou está numa posição inferiorizada ou imaginar. Ser protagonista é mais ou menos isso, você entender que você tem o potencial de ir para cima independente do que for. eu queria que você desse alguma como você é uma referência em inovação e liderança feminina, inclusive internacional. Queria que você, a gente tem muitas ouvintes, muitas pessoas que estão em ascensão de carreira e seria muito valioso para elas entenderem um pouquinho mais dessas dicas que você pudesse passar dentro da sua jornada que você conquistou. Se você pudesse falar para a gente um pouquinho mais, vai ser ótimo. Eu acho que para mim é difícil dar dica, porque obrigada pelos elogios, mas eu acho que eu não tenho essa autoimagem toda que você acabou de falar, mas vamos lá. Então, assim, eu não tenho muito mais dicas prontas para dar, mas eu acho que olhando para a minha trajetória, o que eu acho que deu certo que então eu posso dar como exemplo que funcionou, é você tentar sempre estar alinhado com o seu propósito. Isso hoje em dia parece clichê, eu acho que hoje em dia as pessoas já falam muito disso, mas isso foi uma coisa que Stanford trouxe para mim há oito anos atrás de uma maneira muito profunda. Então, assim, realmente você se perguntar o que você quer fazer na vida. Pode trocar daqui a cinco, dez anos, a gente pode ter mais de um propósito e eu acho que as pesquisas mostram que as pessoas elas têm mudado a cada X, por fases, né? A cada X tempo. Então, hoje, se pergunta o que é importante para você? Porque eu acho que quando a gente está alinhado com a gente mesmo internamente, qualquer barreira e qualquer dificuldade ela fica menor, ela fica mais fácil de ser ultrapassada se você está alinhado com o que você quer fazer, com o seu sonho, com o que quer que seja. Para alinhar, para se conectar, né? Eu acho que tem algumas dicas bem práticas, né? Uma delas é o que eu faço, eu faço yoga e eu acho que me ajudou muito, né? Ter feito yoga esses anos todos. Eu acho que exercício é super importante, eu sou super ativo. Então, eu faço minhas corridas, né? Faço meia maratona todos os anos, há muitos anos, eu faço, enfim, vários esportes para descarregar um pouco da energia e focar. Eu acho que nos esportes eu foco. Mas a yoga, ela consegue alinhar a mente e o corpo, e eu acho que até o espírito, você fica mais alinhado. Isso é super importante, porque a história de cada um é única, né? A gente conversando e consumindo podcast e lendo as histórias de outros empreendedores são jornadas únicas. E mesmo que você tenha uma inspiração, né? E lógico que nós todos temos inspirações, não quer dizer que você vai ter a mesma história do que aquela pessoa. Então, ninguém vai ter a mesma história que eu. Isso não é a questão. A questão é se alinha, fica colado no seu propósito, vai em busca do seu propósito, né? Mesmo que você não saiba, vai tateando, vai testando, e eu acho que isso empodera muito, né? Isso traz uma força, traz um brilho nos olhos, e eu acho que o universo acaba ajudando. Outra dica é criar uma comunidade, né? Quem são as pessoas que estão em volta de você? Eu acho que as pessoas, a gente não consegue nada sozinho. Então, quem é a sua rede? Tanto familiar, amigos e trabalho, o que quer que seja, com quem você pode contar? E quem pode te ajudar, então, a chegar mais perto do seu sonho, né? Certamente, eu não teria chegado onde eu cheguei se eu não tivesse o apoio em casa, né? O meu marido é super ativo na nossa vida. Por isso, a gente consegue, enfim, estar nos nossos mundos profissionais, e a gente tem as crianças, então, assim, isso é uma parte importante de... Uma dica, com quem você pode contar e quem você está construindo a sua comunidade. Por exemplo, na Education Journey, eu sou super grata, né? Sortuda de ter os meus co-founders e ter uma equipe que eu conto de olho fechado. e essa dica é super importante, porque você precisa contar com as pessoas e estar com as pessoas certas em volta de você para você desenvolver todo o seu potencial e ser o seu próprio protagonista. Acho que essas duas dicas aí. Super dicas, Iona. Eu acho que você ter a sua comunidade, a sua rede de apoio também é muito importante até para nos momentos que vão existir, os desafiadores, né? Que você vai começar a questionar as suas capacidades e tudo mais. Aquelas pessoas, elas vêm para te lembrar das suas qualidades e das coisas que você fez, né? Eu também costumo brincar, eu falo assim, que eu já vivi umas três vidas nos últimos dez anos de tantas mudanças que eu fui provocando na minha própria vida para seguir o meu propósito, né? E essas mudanças me torceram até aqui, né? Trabalhando com comunicação. Agora, eu queria voltar um pouquinho. Você falou numa das respostas anteriores que você sofreu um pouco de pressão até por ser CEO e até por estar à frente de uma empresa, né? E a gente sabe que o preconceito ele ainda é muito forte, né? Eu até me solidarizo com essa parte de preconceito porque a gente aqui, né? Eu, por ser negro também, eu acabo não me percebendo muitas vezes nos meios aonde eu trafego, né? E eu acredito que a gente consegue contar nos dedos, infelizmente, a quantidade de mulheres fundadoras que estão participando de programas de aceleração e de rodadas de investimento. Queria te fazer uma pergunta até um pouquinho delicada, mas eu acho que é muito importante essa pergunta, que é a seguinte, você já sofreu algum tipo de assédio moral ou preconceito por ser mulher nesse ecossistema de inovação? E se sim, como você lidou com essa situação? É, super delicada a pergunta mesmo. Eu já sofri diversos preconceitos, todos velados. Alguns um pouco mais fora do limite, como, por exemplo, eu estava, e aí vou responder como é que eu lidei com isso, eu estava em um evento e aí eu estava numa roda social e uma pessoa, um homem, botou a mão no meu rosto. Tipo, como assim? Ele colocaria a mão no rosto de outro homem? Eu da intimidade para ele colocar a mão no meu rosto? Não. Isso é liberdade que o homem acha que tem por eu ser mulher e por eu ser mais nova. Ele era bem mais velho. E aí, assim, como que eu lidei com isso? Eu não lidei. Paralisei, congelei, fiz nada, não me impus e, obviamente, nunca desceu. Então, esse é um exemplo que foi uma situação super delicada porque foi, inclusive, numa situação social. O que você faz numa hora dessa? Não tem um playbook, não tem um manual do que você faz, mas eu certamente teria feito algumas coisas que hoje, quando eu fico remoendo essa situação, eu gostaria de ter feito. Então, assim, eu acho que como lidar com isso é ter muita presença de espírito na hora, né? E eu acho que a gente, mulher, tem que saber se defender do jeito que for, né? Ficar quieta, engolir, é o pior e foi o que eu fiz. Então, não sou exemplo muito para isso. Outras situações foram, de novo, mais veladas, né? Então, às vezes, numa situação com mais pessoas, eu já me via sendo meio que tratada assim, tá bom, filhinha. Só faltou filhinha no final, mas o... a comunicação não verbal, né? É... Tipo, fica quieta, sabe? E se eu fosse homem, isso não teria acontecido, sabe? E é muito desconfortante, né? Quando você, por exemplo, fala alguma coisa, não é ouvido e uma outra pessoa repete o que você falou e é ouvido. E aí, o que você faz? Fala... Acabei de falar isso? Deixa passar? A gente sofre na barriga, assim, né? Aquela... Acabei de ser patronized, né? Por ser mulher. Então, assim, acontece. Acontece e eu não tenho uma dica de como lidar com isso. Eu acho só que ficar quieta não é opção, né? Mas é muito difícil. É muito difícil. Eu acho que... Enfim, já vivi, já vivi. Tem outras situações também. Iônia, foi muito interessante a parte que você falou nessa sua resposta. A gente entrevistou ali a Bonadil, ela é diretora da Ipsos, inclusive, ela também está nos Estados Unidos, ela trabalha em Boston, ela é diretora dessa empresa de pesquisas. Ela falou o seguinte, quando ela participa de um evento, muitas vezes ela sente um cisnei vermelho. Ela usou uma expressão, ela se sente muito fora da caixinha, até pela forma como os homens lidam com ela. Acho que... Opa! Ufa, caiu! Mas, aproveitando que eu entrei aqui, na verdade, não é o cisne vermelho, ela fez menção ao casamento vermelho do Game of Thrones, que é como se quando uma mulher entra na sala, um assassinato acontecesse. Várias pessoas... É uma briga, né? Sim. Caiu aqui. Caiu, mas você voltou. Eu estava complementando só a tua resposta, fala que não é o cisne vermelho, é o casamento vermelho do Game of Thrones, que a Lia comentou. É, o casamento vermelho, é verdade. Obrigado, Bá. Imagina. É, eu acho que tem, sim, essa coisa de... um destaque não necessariamente positivo, né? Assim, eu acho que... Eu sinto isso também. Eu sinto, mas, de novo, eu escolho não dar ouvido, eu escolho não... não colocar mais lenha na fogueira, sabe? Mas eu sinto duas coisas. Uma por ser mulher e outra eu acho que por ser... Eu aparento mais nova, né? Assim, eu não sou tão novinha, mas eu aparento mais nova. Então, eu acho que tem... Tem duas questões, assim. Ser mulher e ser... E uma coisa de homem mais velho, sabe? Iona, eu acho que o diferente incomoda e dá medo nos outros. Infelizmente, ainda tem muito isso, né? Tudo aquilo que é muito diferente do que as pessoas estão acostumadas a ver em um determinado ambiente chama a atenção aí, muitas vezes, de maneira negativa, né? E cada pessoa, né? Vamos supor que cada minoria sofre um preconceito velado de uma certa forma. E, felizmente, isso acontece ainda, mas é claro que com a evolução da sociedade e tudo mais e com os temas sendo discutidos, as coisas estão até diminuindo um pouco. Só que a gente ainda está um pouquinho longe de ser algo... Sobre isso, eu acho... Eu estava pensando aqui que eu acho que, de novo, só para a gente sempre poder olhar o copo meio cheio, né? Não só meio vazio. Na verdade, não está meio vazio, né? Está mais que meio vazio. Mas sobre isso, principalmente preconceitos, etc. Mas vamos olhar aquele lado do copo que está cheio. Eu vejo uma diferença de geração, sabia? Eu acho que as novas gerações, da minha geração para baixo, é muito melhor. É muito melhor. É muito pior a geração acima. Então, quando eu estou me relacionando em qualquer situação com homens mais velhos que eu, qualquer idade mais velha, pode ser cinco anos, dez anos piora, quinze anos piora ainda mais, né? Eu sinto essa coisa do old school. Eu sinto ali uma liberdade que esses homens têm que, assim, eu não dei. Eu não dei. Nem para me olhar do jeito que olha, nem para falar do jeito que fala comigo, muito menos para realizar, né? Por exemplo, algumas coisas que realmente, assim, não te dê essa liberdade. Nossa. Mas, da nossa geração para baixo, eu acho que não tem isso, gente. Oba! Ontem eu citei um seriado e eu acho que traz muito isso naquele seriado que eu citei ontem, que é o Mad Men, né? Sim. Que fala sobre publicidade. Mad Men pega a publicidade da década de 60, 70 e até o finalzinho dos anos 70. E ali você vê como a relação das mulheres dentro da sociedade americana foi evoluindo com o tempo. Elas só podiam ser secretárias. Exatamente. A protagonista, a protagonista da série, ela não podia. Ela não podia, não tinha lugar para ela. Essa é uma das minhas séries favoritas. John Hammond. Sensacional. Maravilhoso. John Hammond. Inclusive, a moça que era secretária me fala... A Peggy. A Peggy. Não, não é a Peggy, não. A outra que virou... A Joana. A Joana. A Joana é o etereótipo, entre aspas, feminino, principalmente da década ali de 50 a 70, que é onde se passa prioritariamente o Mad Men. Como a gente... E é muito chocante ver que, ao mesmo tempo que a gente evoluiu muito nesse tema, a gente ainda não evoluiu tanto assim em 50 anos. A gente está discutindo hoje aqui sobre liderança feminina, empoderamento feminino, e a gente começou o episódio dando um dado que mostra isso, que a gente ainda está no caminho. A gente tem 4,7% de mulheres empreendedoras, de mulheres líderes, coisa que era para ter evoluído muito mais. E isso que a Joana trouxe, eu até entrei aqui também um pouco na conversa, é muito gritante, essa questão de gerações é muito, é muito pesado no sentido de realmente, às vezes, você está num lugar e se a pessoa é mais velha, além da questão etária e do machismo velado, é como se realmente só por ser homem e mais velha a pessoa se sente, entre aspas, no poder e no direito de te colocar a míngua, de te colocar para baixo. Sim. E, cara, eu acho que eu já contei essa história aqui e toda vez que isso que a Joana trouxe me lembrou muito ela de novo, de uma vez quando eu trabalhava em formatura, eu trabalhei por um tempo fazendo bar de formatura, eu fazia caipirinhas à noite, e eu sempre fui de brincar, o bar me ajudou muito a ser mais comunicativa, mais expansiva, e um dia brincando com uma pessoa de, tipo, sem nenhuma intenção, fui servir o drink, aí quando eu virei de costas, eu escutei, nossa, essa caipirinha está linda, indo e vindo, e era um homem, assim, com a idade do meu pai, aquilo me deu um nojo tão grande que na hora eu fechei a cara e minha vontade foi de sair correndo, de ir embora, e como a Iona falou, tantos outros acontecimentos que são muito mais velados, escondidos, que a gente passa, né, que sempre estão testando a nossa capacidade, né, sempre vão te cutucando, será que você é capaz mesmo? Você é mulher, mas será que você é capaz? Será que esse é o seu lugar? Será que esse é o seu lugar? Um ponto importante também, além da questão geracional, a gente tem a questão cultural também, cada país é diferente do outro, você pega, por exemplo, no México, como o machismo lá é maior, super machismo, o Oriente Médio, nem pensar, então, além da questão da idade geracional, a gente também tem a questão geográfica também, que é um ponto que a gente precisa mencionar aqui no Sidercast. Eu acho também que tem essa coisa velada, pequenos, pequenos sinais, né, então, por exemplo, quando você está, principalmente falando aqui do lado de empreendedorismo, de situações que eu, que eu vivo no meu cotidiano, né, às vezes em conselho, às vezes, algumas situações que eu percebo que os homens mais velhos, eles se dão o direito de me interromper, por exemplo, mas a gente não interrompe eles. Exatamente. Por quê? Outra pessoa não me interrompe. O homem mais velho me interrompe. Né? E tudo bem. E fica todo mundo quieto. E aí, quando fica quieto, volta para as barreiras. É porque não percebeu ou é porque não tem como... O que você vai fazer? Vamos lá. Você está numa reunião de conselho. São seis pessoas. um homem interrompe, eu sou minoria. Literalmente. O que você faz? Cara, que complicado. Eu acho que eu falaria... Desculpa, mas você quer falar alguma coisa? Porque eu ainda não terminei a minha fala. Mas ainda assim seria... mas o clima fecha. O clima fecha. É o que a Iona falou, a gente fica sem reação na hora que isso acontece. A gente pensa depois em N respostas, N atitudes, mas na hora que isso está acontecendo, a gente trava, a gente paralisa, a gente fica muito sem reação. É uma escolha também, porque eu estou mais consciente, tendo vivido isso um pouco mais frequente ao longo dos últimos anos, eu estou mais consciente, mas é uma escolha. Você vai se impor, você vai falar, vai causar um clima. E aí, como é que fica o trade-off? Quer dizer, a gente vai mudar todo esse histórico cultural, geracional, que a gente está falando aqui. Imagina o Mad Men, como é que eram as coisas na década de 60, 50, até 70, que foi quando os custos começaram a mudar, em uma geração? Porque eu sinto que a minha geração é a geração que está fazendo essa transformação. Então, eu tenho 41. Quem é mais novo de 41 já não está mais pegando o mundo como a minha geração que está fazendo essa transformação. Os homens de 50 para cima já têm homens incríveis. já começou a melhorar ali, que foi quem viveu na década de 70. Quem veio absorvendo essa mudança cultural ali, que foi super importante na década de 70, tanto do movimento hippie, quanto do movimento não violência, aqui em São Francisco, Flowers in Your Head, o movimento de Woodstock, Sex, Drogas e Rock and Roll, a gente quebrar todos os padrões do mundo, a gente dizer, queimar o sutiã, poder literalmente aprovar novas políticas que colocam mais poder na mão das mulheres, e a gente também abraçar o homossexualismo, tudo que melhorou. O nome aqui do aeroporto de São Francisco foi renomeado para o Milk. Vocês conhecem esse filme? Milk? Harvey Milk. Harvey Milk. Então, assim, aqui foi muito berço de transformação, e a gente nem falou muito sobre o Vale, mas eu vejo uma diferença muito grande do Vale aqui onde eu moro para o Brasil. Eu acho que você falou de México, o México é um extremo do machismo, o Brasil eu acho que está bem, considerando as novas gerações, mas aqui onde eu moro tem muito pouco. Eu acho que tem no mundo de investimento que ainda é dominado por homens, mas tem muito menos nas escolas, na educação das crianças, como que tanto o indivíduo na sociedade quanto as famílias na sociedade, eu vejo que aqui é muito mais deep, assim, é muito mais profundo, profundo o conceito de igualdade, de equality e democratização dos papéis e do acesso e a liberdade de escolha de cada um. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar contente por todos os nossos progressos até aqui e tentar ter um pouco de jogo de cintura, porque eu não vou transformar a vida num campo de batalha. Então, enfim, pena de quem está fazendo, pena de quem ainda está num mindset que não existe mais. A gente está, evoluiu, está em outro. E falando em jogo de cintura, você teve muito jogo de cintura aí com a sua nova empreitada, que é a Education Journey. E vocês estão sendo comparados a uma espécie de de impés da educação. Vocês estão inicialmente no Brasil, mas com planos de internacionalizar a plataforma. E eu queria saber um pouquinho mais qual é a proposta da Education Journey que você cofundou com a Marcela Quintela, que ela foi uma das primeiras funcionárias da Loft. E como está aliada a esse propósito da educação, que realmente a educação transforma e deixa legado. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Legal. Bom, a gente tem um super orgulho de ser comparado com a Jim Pass. Eu acho que a Jim Pass ela trouxe para o mercado uma validação importante de flexibilidade de benefícios. Então, a gente está no mercado de benefício flexível corporativo, onde as empresas elas podem oferecer mais valor agregado no seu menu de opções de benefício. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você é um colaborador de uma empresa e você tem uma série de benefícios corporativos que você não usa, como seria a sua vida se você pudesse escolher, por isso que chama benefício corporativo flexível, outras opções daquele pacote de benefícios que para você tem mais significado. E aí a Jim Pass validou esse modelo de negócios trazendo a wellness, trazendo o bem-estar. Você fazer mais exercício comprovadamente, você reduz o estresse, você tem mais produtividade no trabalho, é uma coisa importante para a sua vida e as empresas então entenderam essa proposta. A gente acha isso sensacional e a gente quer então replicar essa validação através da educação. Ou seja, imagina que você está no Itaú, na Natura, na Gerdau, na Ambev, na XP, onde quer que esteja, e você não utiliza os benefícios que você tem. Então, todos os meses você está deixando de aproveitar alguma coisa que a empresa está te oferecendo. E por outro lado, você está lá de ouro na sua carreira e você quer migrar de carreira, pleitear uma promoção, você quer desenvolver um talento que você sempre quis estar falando sobre várias vidas, você mudar o seu propósito. E aí, a Education Journey, ela promove a educação para qualquer caminho que você queira. Como que a gente faz isso? A gente faz isso fazendo parcerias com as melhores edtechs do mercado. Então, a gente traz um valor muito alto de curadoria do que já existe no mercado e a gente é uma plataforma de agregar. A gente faz o que a gente chama de aggregator. Dentro da Education Journey, você encontra um N números de edtechs especializadas em cada uma do seu nicho. Por exemplo, hard skills, soft skills e línguas. A gente sabe que o Brasil está cada vez mais competitivo e agora, com a pandemia, com os trabalhos remotos, o inglês fica mais importante ainda. E muitas vezes as pessoas não têm tempo ou não sobra dinheiro ou nunca foi uma prioridade estudar inglês. Então, a gente fez parceria com algumas provedoras de educação digital de inglês e a gente oferece isso para os funcionários das empresas. Então, as pessoas conseguem ter mais acesso à qualidade de educação e, através da tecnologia, isso pode ser consumido em qualquer lugar a qualquer momento. Ou seja, no seu celular. E é subsidiado pela empresa. Então, o que a gente fez e o que é um benefício flexível? A empresa paga uma parte, subsidia uma parte desse custo e oferece para os seus funcionários, para os seus colaboradores, o acesso à Education Journey e ali na plataforma você pode escolher o que você quer fazer para desenvolver a sua lifelong learning, a sua aprendizagem continuada. Seja para feitar uma promoção, desenvolver alguma coisa que você não sabe ainda, que a gente chama de upskilling, ou para você aprender, esse é o reskilling, ou para você aprender uma nova maneira de fazer a sua tarefa mais alinhada ao mundo digital. Por exemplo, um profissional de marketing que precisa consumir o marketing digital, precisa consumir o conteúdo de como ser o marketing digital hoje em dia. E aí, nos hard skills que eu comentei brevemente, a gente tem coisas como análise de dados, a própria inteligência artificial, robótica, são coisas altamente ligadas à melhora da sua produtividade. E com isso, a empresa, ela ganha através de desenvolvimento da sua workforce. Você falou da Marcela, eu achei super legal trazer ela aqui. Eu conheci ela quando eu estava desenvolvendo esse sonho de ser uma plataforma onde a gente pudesse trazer as melhores edtechs para levar elas ainda mais longe. E a Marcela tinha acabado de voltar da África encantada com o mundo de educação. Ela foi dar aula de inglês voluntária lá durante um período sabático depois de ter colocado ali muitos anos na Loft. A Loft virou unicórnio com ela lá e ela estava questionando exatamente o propósito dela. Será que ela estava questionando assim, eu quero ficar mais tempo nessa empresa que eu ajudei a construir ou será que o meu propósito acabou indo por outro caminho? Quando ela voltou nesse período sabático da África ela entendeu que o propósito dela estava alinhado à educação. E a gente então se uniu para desenvolver a Education Journey e levar para o mercado brasileiro mais acesso à qualidade de educação. A gente tem mais dois co-founders, um se chama Arthur Barbosa, ele é um menino de 20 anos que coda desde os 13 anos e ganhou uma bolsa integral para vir estudar Ciência da Computação em Stanford, a gente se conheceu aqui e a gente colabora para Brasil at Silicon Valley juntos, nós somos voluntários, eu sou parte do conselho, fundadora e ele faz parte do time de tecnologia e o propósito dele também é melhorar a educação do Brasil. Ele é muito consciente de que ele chegou onde ele chegou através de todas as oportunidades que a educação trouxe para ele e isso é genial porque a gente está literalmente construindo alguma coisa que para a gente é o nosso legado e o nosso quarto co-founder é o Vitor Shapiro ele trabalhou sete anos no mercado financeiro e teve também uma crise de propósito o que eu estou fazendo aqui enquanto eu poderia estar fazendo uma outra coisa com maior significado para o mundo e ele estava flertando entre saúde e educação e quando ele conheceu a gente quando ele conheceu o propósito da Education Journey ele entrou para o time e a gente é super unido e a gente consegue implementar uma cultura de trabalho remoto que isso eu acho uma coisa também super importante no mundo de hoje no mundo de empreendedorismo como é que a gente consegue desenvolver uma cultura de trabalho remoto saudável aonde a gente consegue mitigar não só a fatiga digital de um atrás do outro mas também criar uma cultura de pertencimento da empresa porque você imagina que a gente tem pessoas que duas duas pessoas que trabalham com a gente estão na Europa eu aqui na ponta da Califórnia no Brasil a gente tem Brasília São Paulo Rio a gente tinha uma pessoa no norte que acabou vindo para os Estados Unidos e uma pessoa do sul que se mudou para a Europa então não importa o que importa é que o mundo hoje em dia traz essa possibilidade da gente dar mais oportunidades para as pessoas independente de onde elas estão o que eu acho super importante para a gente poder falar do desenvolvimento de qualidade será que você precisa estar morando nas cidades mais caras e mais poluídas e mais overpopulated do mundo para poder ter a mesma chance você tem que estar morando em São Paulo Nova York Londres para poder trabalhar nas empresas que você quer que o seu propósito não não tem que mais então a gente tem que também olhar para isso que a pandemia trouxe e escancarou para a gente com a possibilidade do trabalho remoto a gente tem novos desafios que é por exemplo criar essa cultura onde tem comunicação entre o time onde tem confiança e alinhamento entre o time e eu acho que isso vem muito do exemplo da liderança então contei um pouco de nós quatro ali os cofundadores da Education Journey para dizer que a gente é super complementar é super diferente cada um tem seu momento de vida de idade de background diferente mas a gente está super alinhado com o mesmo propósito que é levar a Education Journey para todas as empresas do Brasil ser reconhecido como a referência de ponte entre as edtechs as soluções mais inovadoras do mercado e as empresas que querem atrair desenvolver e reter os seus colaboradores Ana, que legal você falou sobre distância eu tenho até um dado interessante aqui no InsiderCast eu, o Fábio e a Bárbara somos sócios e eu não conheço o Fábio pessoalmente ainda por causa da pandemia então nós entramos nós fundamos a empresa durante a pandemia nós somos sócios e a gente não teve a oportunidade ainda de se conhecer de se ver pessoalmente isso que é engraçado bem observado mas vamos nos conhecer Cleiton depois você vai pagar aquela pizza em Santos combinado Fábio combinado só testemunha vai pagar essa pizza ele está me comendo essa pizza já há uns meses já mas depois da segunda vacina quando a gente já estiver mais imunizado certinho a gente combina assim e Ana a gente tinha uma pergunta desafio quer dizer a gente tinha uma pergunta coringa para você mas a gente ficou muito curioso com o quadro que está atrás de você a gente queria que você falasse um pouquinho dele e também a sua relação com a arte se é um hobby e caso não seja eu queria saber qual é o seu hobby favorito muito bom adorei adorei as duas perguntas esse quadro esse quadro ele tem história realmente é engraçado você perguntar qual é a história do quadro porque muita gente comenta do quadro mas ninguém perguntou da história do quadro esse quadro a gente comprou eu e meu marido a gente comprou depois de uma exposição que a gente foi ver esse artista na exposição e era no Brasil foi no Rio a gente tem um casal de amigos que são artistas um é produtor curador e eles estavam espanhóis na verdade ela é brasileira casada com ele que é espanhol e eles estavam trazendo para o Brasil uma exposição de vários artistas novos artistas então a gente ajudou a fazer essa exposição foi no Rio de Janeiro no Parque Laje foi maravilhoso e a gente se encantou por esse quadro e a gente achou primeiro que seria uma história da gente estar envolvido com a exposição e ter comprado o quadro e depois também para a gente apoiar novos talentos isso já tem mais de 10 anos então esse novo talento hoje em dia já é bem consagrado então a gente sente que fez também um pouco de um de um pequeno legado assim né você você suporta aqui nos Estados Unidos tem muito dessa cultura né você suporta novos talentos etc então a gente a gente tem uma relação profunda com esse quadro sobre a minha relação com arte o meu hobby é interessante quando você perguntou sobre a relação de arte eu pensei exatamente que não é arte de pintar ou desenhar ou cantar mas é arte de cozinhar que é exatamente a resposta do meu hobby e flores eu tenho ficado cada vez mais próximo de arranjo de flores eu tenho muito prazer em ir comprar as flores e na hora eu acabo comprando aqui ali naquele dia naquela semana mais ou menos eu faço isso nos sábados é a flor que pra mim diz alguma coisa tem muitas flores maravilhosas aqui na Califórnia sabe e eu chego em casa e eu faço arranjos lindos e eu cuido das flores e as flores duram muito aqui não dá pra ver mas posso até pegar pra mostrar eu tenho orquídeas eu acho que eu tenho muito essa ligação com a natureza sabe eu comentei dos esportes são todos outdoors então tem muita ligação com a natureza como uma boa carioca e o meu hobby eu acho que fora dos esportes as flores é cozinhar eu adoro cozinhar eu abro a geladeira e vejo o que tem e vou criando e é quase como uma terapia pra mim assim no final do dia eu boto pra fora ali o que sobrou de energia e vou resolvendo as coisas na minha cabeça conforme eu vou cozinhando o meu time acompanha muito as minhas as minhas enfim inserções na cozinha porque como tem muito fuso horário várias vezes eu tô fazendo reunião num momento em que é bom pro Brasil mas que pra mim é um momento de comer de almoço ou de jantar ou qualquer coisa assim e é super legal por conta dessa coisa do remoto que eu boto o computador do lado e fico super à vontade boto o fone não tem interferência de som e já vira uma brincadeira assim do time e isso que eu acho que dá também uma intimidade boa assim entre nós então é isso eu só queria eu só queria descrever pra quem tá só ouvindo e não vendo a gente um pouquinho do teu quadro é um quadro com cores muito vibrantes super colorido ali atrás da Iona no fundo branco bem bem amativo bem bonito de se ver a Iona até brincou com a gente no bastidor que ela gosta do quanto mais melhor ela não é do time de quanto menos mais clean melhor não a Iona ela gosta de coisas over que compõem a personalidade dela Iona hoje sou eu que trago as notícias tristes a gente tá chegando no final do episódio mas eu queria pedir pra você hoje dois recados não só um 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 recado pra quem estiver nos assistindo e nos ouvindo num geral mas um em especial pras meninas que estão chegando pra essas novas gerações que vão vir que pra que a gente possa deixar um legado teu aqui no Insidercast pra essas meninas que um dia vão ser empreendedoras vão ser CEOs vão ser diretoras mas principalmente vão ser donas das próprias vidas e também aproveitar pra te pedir as tuas redes sociais pra quem quiser acompanhar o teu trabalho tá certo é sobre o recado pras meninas eu acho duas coisas vieram na minha cabeça que são similares se não iguais mas são duas maneiras de pensar uma é acredite em você acredita em você é a base pra tudo né você precisa acreditar em você porque é na hora do pé-ca-pá-ca-pá é você com você mesmo vai fundo vai pra frente e e aí a segunda coisa é complementar que é não deixe não deixe ninguém dizer pra você que não é possível e que não pode e que isso não é pra você e que isso é muito difícil e que não vai dar certo né porque sempre vai ter é essa a gente sempre encontra essas pessoas e essa e essa vozinha e esse recado aí tipo será que você vai conseguir será que isso é pra você é impossível não acredita nisso né então assim vai fundo e jamais questione se 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 será que isso é pra mim se você quiser vai ser né e acredita nisso então não não entra nessa de papéis porque a furada já era isso não é a princesa pra menina não é rosa e glitter pra menina pode ser se você quiser mas não é obrigatoriamente né e as nossas redes sociais claro por favor vai lá segue a gente manda recado faz pergunta entra em contato instagram linkedin arroba educationjourney ponto com ou eu Iona Skurnik no linkedin no instagram também Iona Skurnik é underline EJ eu vou adorar poxa Iona muito obrigado pela sua presença aqui no Insidercast a gente adorou esse papo com você passou voando a gente nem viu passar o tempo aqui quanto informação legal o primeiro insight que eu tive do primeiro papo da primeira parte da questão da liderança feminina de se colocar como protagonista muito em linha que a Iona colocou aí no discurso dela por diversas vezes ela nunca pensou que ela estava em um momento inferior porque você não tem que pensar mesmo então essa é uma das chaves que eu que eu entendi aqui da Iona que faz muito parte da personalidade dela ela é muito destemida então e procura sempre estar passando pelos obstáculos os desafios de uma forma muito leve ela demonstrou muito isso no discurso dela então o principal de tudo que ficou nas dicas que ela passou que a mulher seja protagonista da própria vida dela não se preocupe com o que os outros estão achando a gente passou aqui por as diferenças geracionais comentamos um pouco das diferenças culturais geográficas e por que a resposta o por que que no ecossistema de inovação ainda temos que caminhar mas a gente tem avançado muito ficou aqui um lado muito positivo desse papo por outro lado a gente vê nessa questão da educação do propósito que ela está colocando com a education journey o propósito de transformar eu também acredito que só a educação é capaz de transformar o país a gente tem vários exemplos como na Coreia do Sul um país que era como o Brasil na questão da educação e se transformou e isso acabou também influenciando na tecnologia na inovação e nas novas lideranças como lideranças femininas então a Iona com esse ciclo da educação a gente entende que você democratizando o acesso a gente consegue tornar muito mais fácil para as minorias também para que a gente tenha um ecossistema muito mais forte e muito mais criativo também em todos os setores foi muito legal saber um pouco da história da Iona e foi muito legal estar com vocês aqui nesse episódio do InsiderCast Cleiton Lúcio muito obrigado também por estar aqui com a gente nesse episódio que passou voando obrigado Fábio obrigado Bá obrigado Iona por ter assistido aos convites e obrigado Insiders por vocês que chegaram até aqui meus insights aqui foram os seguintes acredite em você e perceba nos seus sonhos foque naquilo que você realmente quer e não naquilo que você não quer é muito fácil a gente focar nas coisas negativas que estão ao nosso redor na verdade o mundo tende a ser negativo quando a gente deixa a vida nos levar então tenha sempre na sua mente de forma clara e objetiva aonde você quer chegar e foque naquilo e naturalmente você fazendo isso você vai se distanciar de pessoas que não querem o que você quer ou de pessoas que torcem contra você então foque naquilo crie a sua comunidade crie a sua rede de apoio é importantíssimo ter pessoas que vão realmente falar pra você quem você realmente é nos momentos mais desafiadores da sua vida porque quando você estiver lá embaixo você vai precisar de pessoas que realmente te apoiam de pessoas que realmente te amam e quando essas pessoas estiverem lá embaixo você fará o mesmo pra essas pessoas tudo é possível quando você acredita naquilo que você quer eu tenho uma frase que eu amo muito que é a seguinte né tudo que o ser humano consegue eu também consigo então não existem pessoas que fazem coisas inalcançáveis talvez eu não seja a estratégia que aquela pessoa tomou talvez eu não seja o caminho que aquela pessoa trilhou mas se eu quero aquilo eu vou estudar e eu vou replicar aquele resultado daquela pessoa de uma maneira ou de outra leve o tempo que levar mas tudo que o ser humano consegue eu também consigo outra coisa busque pessoas que gostem de você a gente falou muito de preconceito e discriminação nesse episódio e pra nós que somos parte da minoria às vezes nós queremos que todo mundo nos aceite infelizmente o mundo não é assim tem pessoas que não vão gostar de mim simplesmente pelo meu tom de pele tem pessoas que não vão gostar de mim simplesmente porque eu sou homem tem pessoas que não vão gostar de você simplesmente porque você é mulher e eu digo o seguinte não busque a aceitação dessas pessoas busque as pessoas que gostam de você pelo que você é e se alguém tentar te envergonhar pelo que você é não se ressinta eu já também já me ressenti muito eu também já levei o choque várias vezes quando eu sofri com essas discriminações mas hoje eu realmente eu vou retrucar se alguém for preconceituoso comigo eu vou mostrar pra ela que ela foi preconceituosa e eu vou expor essa pessoa sim porque a era das pessoas fazerem piadinhas com as suas diferenças passou e se ela não reparou isso eu sou a pessoa que vou mostrar pra elas isso e como sempre eu falo aqui também isso diz o seguinte nós queremos um mundo melhor nós queremos um mundo mais justo nós queremos um mundo onde as pessoas tenham mais capacidade de realizar os seus sonhos e tudo isso passa pela empatia pela compreensão que nós somos diferentes e pela educação então muito obrigado Iona pela sua iniciativa eu acho que iniciativas como essa só vem acrescentar ao mundo e parabéns pelo seu trabalho muito obrigado novamente Iona e muito obrigado Insiders e Bah muito obrigado e é com você obrigada Cleiton obrigada Iona muito obrigada por aceitar o nosso convite por estar aqui hoje com a gente eu acho que uma das grandes coisas que ficou de lição pra mim e que me chamou muito a atenção quando a Iona falou foi em relação a não ter medo se jogar no desconhecido quando a gente pensa demais em algo que a gente quer muito a gente começa a colocar as barreiras além das barreiras que já existem no mundo a gente começa a colocar as barreiras internas se a gente pensasse demais nós três aqui do Insidercast a gente não teria feito esse projeto porque a gente foi contra tudo e contra todos e contra todas as possibilidades de que isso daria certo muita gente disse pra gente que a gente não conseguiria que podcast não tem futuro me chamaram de doida por sair de uma empresa e fundar a minha chamaram o FAD louco por sair do mundo corporativo de ganhar o salário que ele ganhava pra investir num sonho desacreditaram do Clayton quando ele disse o que tava fazendo eu acho que é isso é a gente vai com medo mas vai com medo que dá certo no fim das contas acontece vai acontecer de uma maneira ou de outra não se preocupa só faz e isso passa também por essa questão de ser mulher a gente é mulher em essência a gente é mulher desde que nasce antes de nascer e como a Iona muito bem colocou não precisa necessariamente ser num mundo pink e cheio de glitter pode ser se você quiser ele pode ser extremamente duro frio se assim você quiser e tiver sua personalidade o grande mote de tudo é a gente buscar a nossa essência e cada vez mais se preocupar menos com aquilo que vão dizer ou pensar de nós então eu acho que pra mim esse foi o grande insight dessa conversa maravilhosa com a Iona foi uma honra conhecer a Iona conhecer essa história dela que é super legal assim que desde criança precisa se impor ali no meio dos quatro irmãos entre os quatro irmãos pra ser ouvida e é isso a gente tem que sim não importa se a gente tá num carro apertado ou num Boeing a gente tem que fazer a nossa voz valer então eu queria agradecer mais uma vez pela participação da Iona agradecer a vocês insiders por mais um episódio pela audiência de vocês e deixar o recado final de que se você não segue a gente ainda siga a gente nas redes sociais instagram linkedin youtube arroba insidercast ou mande um e-mail pra gente no contato arroba insidercom.com a gente se encontra num próximo episódio até lá tchau